Música Olá galerinha, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa tarde! Hoje está começando mais um Teatril Infantil! E quinto, Xoscoleta, age! É babado por cima de eita Dia de quinta por aqui é dia de eita por cima de eita Babado por cima de babado É o dia que a gente que não suporta a fofoca Descobre tudinho da vida de um amiguinho E a convidada do pós dos castes de hoje, Xoscoleta! Já é coxinho conhecido aqui no Teatril Infantil! Nós estamos falando de quem? Espera ainda! Vou fazer mais um suspense! Que foi os tambores! Essa convidada, galerinha, além dela ser assim, moradora do nosso coração Sem pagar um centavo de aluguel Porque todo mundo é apaixonado por ela Está fazendo sucesso nas redes sociais Ela está estourada, né Xoscoleta? E vocês vão ver como ela diz, né Xoscoleta? Esquece! Atenção! Porque vem aí com vocês No pódio dos castes de hoje Ana Diniz! Luz na passarela que lá vem ela Luz na passarela que lá vem ela Chegou! Vamos aqui, Ana! Gente, eu vou trazer ela aqui, ó Porque a primeira coisa que a gente vai falar da Ana Diniz É o look dela, gente! Olha! Ana, você está arrasando! A Ana sempre arrasia nos looks, né Xoscoleta? Vamos catar de onde ela se inspira Vem, Ana! Vem, Ana! Senta aqui! Senta que a Xoscoleta arrumou tudo pra te receber! Isso mesmo! Cuidado, vai! Você vai responder aqui, ó As perguntas, senteia Deixar ela bem à vontade Porque a pessoa vai falando, né? Meu Deus! E aí, Ana, como você está? Muito, muito, mas muito bem do que nunca Porque eu estou de férias na escola Uhul! A férias já chegou lá! A férias já chegou lá! Lá no rumo da Ana Diniz Lá no circo as férias ainda não chegaram Mas a gente está crendo, né Xoscoleta? Que logo, logo vai chegar! E... Eu ganhei a missão! Está nervosa no pódio dos cast? Estou muito nervosa! Mas você vai contar tudo? Sim! Você promete falar tudo, tudo, tudo Somente tudo e nada mais que a verdade? Sim! Você promete falar a verdade Somente a verdade Pra sempre a verdade? Sim! Então vamos lá Pra começar, Ana Eu quero saber Olha a menina também Não, eu vou ser legal Eu quero saber, Ana Quem é que cuida assim do teu estilo? Porque você é uma das blogueiras Mais estilosas dessa cidade, Ana Você sabia disso? Todo mundo, gente Comenta o estilo da Ana Diniz Porque ela é sempre muito colorida E ela monta looks incríveis E aí, da onde que vem essa inspiração, Ana? Quem que monta seus looks? Você ajuda? Me explica aí como é que é É a mamãe É a mamãe que monta todos os seus looks? Eu e ela É, e olha Olha a menina que a Ana tem até uma peça na estira de mulher E fala aí, Ana Como que tu monta assim o look? Tu gosta de combinar? Não A mamãe monta um look Mas só de duas cores Aí eu não gosto Aí eu monto Eu monto de outro jeito É o monto de todas as cores Aí a mamãe fica E aí, Ana? Aí você articula Discutindo o look Tu gosta sempre de combinar o óculos com a roupa, né, Ana? Mas o óculos é sem lente O óculos, mas o óculos assim É uma marca registrada sua Como foi, Ana, pra te começar a usar óculos? Ah, desde pequena Você gosta? Você acha bonito e gostou, foi? Não, é porque eu não sei usar óculos com lente Eu só sei usar óculos sem lente Ah, e tipo Tu combina sempre o óculos com a roupa que tu tá usando? Eu só quero tentar lembrar Quantos graus de óculos eu tenho Não precisa lembrar Eu tenho, eu tenho Meio grau Não precisa lembrar E aí o óculos tem que tá combinando com a roupa, é, Ana? Isso Olha, menina, vocês podem ver Eu nem sei gostoso do meu Porque eu tenho um monte Parece que eu tenho 340 mil óculos Uau Sem lente Nossa, gente, ela tem muitos óculos Realmente, ó Vai aparecer umas fotos aí da Ana Diniz Pra vocês verem como ela é estilosa, gente E ela tá sempre de óculos O óculos virou assim uma marca registrada da Ana E Ana, fala um pouco pra gente da tua vida de blogueira A gente já sabe que você tá estourada E aí, Ana, você tá feliz com essa nova fase no seu Instagram? Que você tá bombando, que todas as pessoas te chamam Como que você tá? Bem demais E tem um vídeo que quase tá bombando Olha, a mamãe colocou uma... Olha, na primeira vez a mamãe colocou E na hora que... Bem impresso onde ela colocou Sabe o vídeo quanto deu? Quanto? Quarenta e dois Quarenta e dois mil É É, a mamãe colocou a gorinha Aí já bombou Olha, gente Como ela tá estourada Ela coloca um vídeo E rapidinho Ela faz vários vídeos na rede social E eu gravei com óculos E a música é muito engraçada Ah, você gravou uma música Canta um pedacinho pra gente Da música que você gravou Ah, esqueci Esqueci, gente, esse negócio, né? Faz negócio de nervosia mesmo Ah, esqueci Eu lembrei Lembrou Vai, Ana Canta um pedacinho da música pra gente Olha como... Não é esqueci Esse negócio de nervosia mesmo Peraí Brigadreiro Hoje eu tenho perguntas Esquertinhas pra Ana Não eu já, eu nunca Ih, essa escolheita Tá bom, mas deixa eu só perguntar Um negócio aqui Ei, Ana É... Esqueci também, olha, Ana Mulher Será que é essa água? Deixa eu beber um pouco pra você É Ana, outra coisa que eu queria te perguntar Você, além de blogueira Também é bailarina, é isso mesmo? Sim, eu acabei de sair do balé Pra ir pra cá E tu fez uma apresentação lá no balé, né, Ana? Isso, uma apresentação da música As Renas Olha, além de blogueira A Ana também é bailarina, né, Ana? Eu consigo E Ana, eu fiquei sabendo um babado fortíssimo Eu fiquei sabendo que você tá gravando uma novela, Ana Sim E amanhã Qual é o nome da novela? Qual é o nome da novela? Você sabe? Aham Qual é? Elas são três E qual é o nome da tua personagem na novela? Celina Olha, gente E tu tá É a tua primeira experiência Tu tá gostando, Ana, de gravar a novela? Sim A outra vai perguntar Porque tem muita gente Tem muita gente no elenco Mas o nome dela, elas são três Mas tem muita gente Aham Ah, e você é uma das principais O nome da novela, elas são três Mas tem mais gente, não é só três Entendi E aí, Ana? É, é assim, olha A da novela pergunta É o seu aniversário hoje Vamos acordar, Celina? Aí ela falou Meu aniversário Eu falei Meu aniversário? Aí a outra lá de baixo Oba! Eu vou comer todinho Porque eu tô com muita fome Olha, gente Olha aí Se liga no spoiler Isso aqui é spoiler Gente, mandamos, olha Ela deu um pedacinho do texto da novela Elas são três Que vai estrear logo, logo Já fica ligadinho lá no canal No YouTube Cantinho da Carla Inclusive ela já esteve aqui Já soltou alguns spoilers E logo, logo A gente também vai conhecer o elenco todinho dessa novela Gente, a história é linda É incrível Eu tenho certeza que vocês vão amar E vamos lá A Chocoleta tem perguntas quentíssimas Para a Ana Diniz No Eu Já, Eu Nunca Sabe como é o Eu Já, Eu Nunca, Ana? Quando a Chocoleta perguntar uma coisa E você já tiver feito Você Toma Se tu não tiver feito Tu não toma Ah, sei Tá bom Eu vou perguntar, por exemplo É... Eu já... Corri Aonde? E no meio E no meio dessas perguntas aí Eu vou querer saber umas coisas Chocoleta Que eu vou botar é fogo Nesse podcast de hoje Então, bora lá Eu já converso esse negócio de quente Eu nunca fui expulsa da sala de aula Não Olha, é uma ótima aluna Eu nunca fingi que estava passando mal Só para vir para a aula Não Olha, é estudiosa Todo mundo que veio aqui Bebeu na Chocoleta Todo mundo Inclusive a Chocoleta, gente Vocês acreditam nisso? Eu não A Ana Diniz está salvando a prátria Viu? Estudiante Vai, Chocoleta Eu nunca colei chiclete no cabelo Nunca Nunca? Nunca Olha Tá perda Próxima pergunta Eu nunca fiz xixi na cama Não Não Olha Olha Ana Ana, conta a verdade Ana Eu nunca saí na rua de pijama Toma Agora toma Então toma Ah, é estiloso sair na rua de pijama hoje em dia É estiloso Eu nunca quebrei um dente Agora tô bela para quebrar o dente Ô corra triste Já 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 quebrou um dente, Ana? Gente É porque eu conheço Seis dentes Ah, já caiu o dente Tá, vai Eu nunca passei o mico na rua Quem nunca, né? Nunca tropeçou Só na escola Serve, tá na rua Serve também Na rua não Só na escola Ei, ei, picadreiro Ah, mico na rua? Ah Isso aqui não vai nem dar, minha irmã Eu nunca dormi no ônibus Eu nunca chorei no trabalho Já chorou no trabalho, Ana? Não Tipo, vai fazer algum job Já chorou, sim Já chorou, sim Já chorou Eu não choro, não Vai, Chuscoleta Eu nunca fiquei acordada a noite toda Ana Eu já fiquei Mas foi por uma boa causa A noite todinha Todo mundo vai vir É um negócio de uns filmes, gente Que eu assisto Só desde Não É que um dia Eu esqueci Eu esqueci de fazer tarefa Aí a mamãe me colocou De noite pra fazer Eu dormi foi tarde E eu nem tava com sono Mesmo assim Aí eu peguei o celular rapidinho E fui assistir na cama Olha, menina O negócio de um revelamento Agora eu quero botar fogo no negócio A pergunta clássica Gente, lembrando que as mães Ficam ali atrás, tá? Elas tão catando tudo Eu nunca menti para minha mãe Eita, minha nossa Gente, me tremeu até as pernas Ana, você, Ana Eu tô chocateada Eu nunca menti para um amigo Ou uma amiga Menina, vocês precisam ver Esse negócio de amizade, tá? Outra coisa, Ana Pra finalizar A gente tá quase chegando no fim Do pódio dos cais Ana, qual é o teu maior sonho? Ela não sabe? Tudo Tudo o quê? Conta pra gente Qual é o teu maior sonho? Tudo Tudo o quê? Não, tem isso Só tudo Tu sonha tudo Tu quer ser o quê? Seu teu bricel tudinho Mericó Ela quer ser de tudo um pouco, mulher Tá certo Ela não decidiu esse negócio De carne Cabelo grande Quer teu cabelo grande Que é doutor Tu já escreveu tua carta Para o Papai Noel? Sim, mas eu esqueci de dar E o que que tu pediu Do Papai Noel? Patinete Uma piscina de água Um tabuleiro de pop-it E um iPhone 12 Um iPhone 12 Um Papai Noel que lute Acho que o Papai Noel vai precisar fazer Acho que o Papai Noel vai precisar fazer um emprédio Pra poder comprar os presentes da Ana Então é isso, Ana Nós estamos muito felizes com a sua presença Aqui no Teatrio Infantil As redes sociais da Ana, galerinha, tá aqui embaixo Qual é a Ana? Teu Instagram? Ana Dinizio do Ana Oficial Se você ainda não segue essa princesa Corre lá e segue muito, muito, muito Porque o conteúdo dela é muito legal Ela tá estourada, né, Ana? Como é que é? Esquece! Então não perde nada, não E é isso, galerinha Quinto E amanhã já é sexta-feira A gente já começa assim, ó A Vistar o final de semana E vamos dar tchau? Um, dois, três e... Tchau, galerinha! O melhor Natal da sua casa está na TVLAR Com ofertas em 12 meses sem juros nos cartões Ou 18 vezes no crediário TVLAR Lavadora Arco Lavete Parcelas de 38,25 Playstation 4 Slim Parcelas de 249,8 Lavadora Consul Parcelas de 124,91 Roupiro Demóvel e Cabelinha Parcelas de 63,25 Também no site TVLAR.com.br Ou no WhatsApp 991-95-9707 Empréstimo pessoal TVLAR É dinheiro na mão!